Transmog dos Inscritos A imagem das pessoas que assistem esse canal, é a história de cada personagem, é a aparência do personagem, é toda a diversidade que a gente encontra, tanto em Aliança quanto Horda, também dá um espaço para o pessoal que curte RP, então esse com certeza é minha série predileta, eu sempre falo isso nos episódios, enfim, bora para mais episódios, tem coisa bem legal aqui, vamos lá! Esse é o personagem Calico do Goldrim. Calico é um rogue fora da lei, descendente do pirata Calico Jack, o primeiro pirata a usar a bandeira famosa dos piratas com o crânio e duas espadas. Calico seguindo os passos do seu descendente se tornou um pirata também e anda pelos mares de Azeroth cometendo seus pequenos furtos. Atualmente está proibido em pisar em Angra do Butim porque acabou cometendo vários crimes lá e sua cabeça está prêmio para quem capturar ele. Chapéu peguei da conquista que rola para matar os NPCs de Angra do Butim e ganhar reputação com vela sangrenta, outras partes fui caçando e algumas comprei na H. Transmog simples, mas que achei top para a temática de pirata. Valeu, sucesso no canal. Calico, cara, personagem top. Eu sempre quis, é uma das coisas que eu pretendo fazer ainda no jogo, que é criar exatamente o que você fez, que é um rogue fora da lei na temática de pirata. Você juntou umas partes bem simples, como você falou, e ficou bonito, ficou bem bonito, ficou na temática, todo meio vermelho, não é? E com uma história bem interessante, um cara bem procurado, fora da lei, combina aí com a especialização. Eu não sei que armas essa que você usou, é algum artefato, alguma coisa assim, talvez, não sei. Mas ficou bem bonito, cara, bem show, chapéuzinho, tudo combinando. Top, cara, parabéns pelo seu personagem. Próximo personagem é o Minhocão do Talbará, que é esse hunter, galera, que tá muito lindo o Transmog dele. Ele escreveu assim, Pandaria, onde tive o maior prestígio de conseguir um dos sets mais bonitos para caçador, foi onde também mais me diverti com minha guilda. Hoje em dia, o meu caçador se encontra aposentado, esperando um novo chamado dos titãs em sua fazenda próximo à Vila de Ouro, cuidando para que nenhum javari possa estragar sua lavoura. E conta com a ajuda dos seus ajudantes Toque e um Dasta para fazer a guarda de suas plantações. Aí, o Minhocão do Talbará. Esse set dele, que ele conseguiu em Pandaria, era dos desafios de Pandaria, né, tinha o prata, ouro, e esse set ele não pode mais ser pego. Então, realmente, esse é um dos sets dessa fase aí que eu achei mais lindo. Algumas pessoas pegaram, a maioria que eu conheço não pegou. Você combou isso aí com o arco do Burning Crusade, acho que é o Talas. Cara, ficou lindo. Show. O olho vermelho aí naquele botão, galera. Detalhe aí da customização do personagem dele, então ficou muito show, mano. Parabéns mesmo ao seu personagem e parabéns por ter conseguido isso nessa época. Essa época foi muito boa, eu concordo com você. Foi uma época que a gente se divertiu bastante. Mas, atualmente, eu também tenho me divertido bastante com a sua guilda. Atualmente, você não está curtindo? Sua guilda não existe mais? Deixa aí no comentário. Valeu, cara. Esse aí é o Napo DH do Azralon. Meu personagem se encontra em uma crise existencial, pois seu propósito de existência era destruir a Legião Ardente, algo que já foi feito. Então, o Napo entra nas expedições de aventureiros em Calabouços e lá fica se lamentando para seu grupo. Meu DPS nas míticas é muito baixo. Essa é a parte 1 da história do meu personagem. A parte 2 vira com SL, onde faria um transmog totalmente diferente e o nosso herói encontra finalmente um propósito. Quando eu completar a história dele, vou tentar participar da série de novo. Cara, ficou bonito seu personagem. É interessante essa história. Eu espero que você já tenha melhorado seu DPS. Você utilizou aqui peças do Legion, Tabar do Duelista. Ficou bonito. Essas espadas já são do Shadowlands, não é? Então, pelo que parece, ainda não criou uma gear focada no Shadowlands. Não sei nem se tem tanta peça assim para a gente montar uma gear completamente nova ou algo muito diferente. Além dos sets, dos poucos sets que saiu do Shadowlands, né? Agora, mais para frente, nas próximas semanas, provavelmente. Mas, enfim, ficou da hora o seu personagem. Infelizmente, Napo só pode participar uma vez da série. Mas eu vou ficar feliz em ler a segunda parte da sua história. Você entra no Discord, posta lá na barra transmogs, me marca. Que eu vou ler com certeza, vou conversar com você, vou ver o seu transmog novo. Enfim, cara, parabéns por esse personagem. Agradeço demais a sua participação aqui. Esse aí é o Neutário PVP do Galio X. E ele escreveu assim. A história do meu personagem ainda está em construção, mas eu vou deixar o trecho de uma música e representa muito a história deste Cavaleiro da Morte. Então começa assim, né? Assim tornei-me o portador da morte, um amante da vida, aquele que guarda da escuridão da noite. Eu serei o martelo da guerra, justiça e misericórdia não vivem lado a lado. Por isso em retribuição eu aceito. Eu inclinarei a balança para o fim da justiça, mas será que ela pode fazer reparações? Matar ou ser morto, que forma de viver e morrer. Não consigo ver este ciclo terminar. Como posso corrigir os danos causados quando não consigo sentir as consequências dos meus atos? Rapaz, Neutário, ficou show, hein? Primeira vez, acho que aqui no Transmog dos inscritos, que a gente vê alguém citando uma música como forma de representar o personagem, mano. Ficou bem da hora mesmo. Só queria pedir desculpas porque as orelhinhas do Orgin não estão abrindo aqui no meu programa, mas isso não vai interferir em nada. Esse personagem está muito lindo, as cicatrizes ali no rosto ficou da hora. Você está usando um set do Legend, é isso? Esse set é bem bonito, cara. Ele é todo lindo. Espadas diferentes em cada mão. Isso é interessante em termos de lore. Você está usando o tabardo da sua guilda? Então, cara, show, lindão. Parabéns por esse personagem. Parabéns por ter sido criativo, né? E utilizado um texto de música porque encaixou muito bem, cara. Agradeço demais a sua participação aqui. Meus amigos, se liga nesse personagem que é o Hongar do Stormrage. Olha que Transmog lindão, velho. Acho que eu nunca vi um Transmog assim tão diferente, tão bonito. Vamos lá, Hongar é o meu xamã e atual Menchar, apesar do meu ar ser o que eu fiz todo o conteúdo do BFA. Bom, por ele tenho carinho especial, pois sou muito fã da mitologia nórdica. Gosto muito de todo esse universo e foi essa a inspiração para a criação desse personagem. Desde o nome ao Transmog que tentei deixar bem estilo Thor. Mano, ficou bem estilo Thor. Já vi que no Shadowlands terá uma armadura que vai ficar muito boa nesse personagem. Não consegui achar o nome dela, mas é essa. Eu imagino que você esteja falando do set que vai dropar na primeira raid, é isso? Mas claro, irei manter o Elmo, pois acho ele bem legal. E nunca vi ninguém com ele no jogo. Inclusive, eu venci aqueles eventos de Transmog com esse de Fat Thor. Cara, que Transmog bem lindo você fez. Você misturou diversas coisas. Lembra muito, mano. Lembra muito. A primeira vez que eu abrisse o Transmog eu pensei, mano, o cara fez o Thor, velho. E o Doomhammer, né, meio que de relance, ele lembra o martelo do Thor. Então, ficou muito show, muito criativo, muito diferente, mano. Porque a gente olha assim, não parece exatamente um xamã. Lembra mais um guerreiro, né? Uma coisa mais nórdica. Mesmo um viking, né? Como você quis representar. Então, cara, você tá de parabéns de verdade. Que Transmog bem bonito. É uma honra ter você aqui no nosso episódio. Valeu de verdade. Se liga na Jane do Goldrim, galera. Vamos lá. Primeiro personagem no WoW. Jogo desde fevereiro de 2013. Fiquei três anos sem jogar. Uma elfa noturna. Tenho muita paixão por ela. Me mostrando como é o mundo de Azeroth. Sou inscrito no canal há bastante tempo. Você me ajudou muito com seus vídeos. Parabéns pelo seu trabalho. Mano, que da hora, sua elfa. Você fez... Se liga. Se liga. Nasazinha. Você fez uma mistureba. Tem... Acho que esse Elmo, ela é da Cidadela Fogo do Inferno. É isso? Você botou a tanguinha, que eu costumo vender bastante na casa de Leilão como Transmog. Deve ter coisa do Burning Crusade. Mano, ficou show demais. Bem único, tá? Bem único. Esse Transmog, com toda certeza... Ninguém tem. Eu não vi antes. Então, você fez uma combinação única, fantástica. Ficou muito lindo. Legal que você joga há bastante tempo. E, cara, eu fico feliz. Fico feliz que você curte o canal. Que tem te ajudado também no jogo. Olha lá. Que show, mano. Muito, muito bonito. Parabéns pelo personagem. E agradeço demais a sua participação aqui. Esse aí é o Nil Roroba, do Azralão. Escreveu assim. Nada de muito interessante sobre ela. Porém, depois de várias guerras e lutas, procura uma forma de passar o tempo com seus amigos de guilda. O Nil Roroba, ele é da nossa guilda. Nós do Alão, na Frost of Clã. Eu já vi aqui que você tá com o tabardo da guilda, não é? Você fez um Transmog que lembra muito, passa muito essa ideia do Oriental, não é? Do Samurai. Você misturou algumas partes de coisas do Legion. Tem coisa aí do Pesadelo Esmeralda. Você botou duas adagas que ficou muito bem com a temática oriental, cara. Então, ficou bem bonito. Bem diferente mesmo. Esse almo eu acho bem interessante. Tem muita coisa que dá de fazer legal com esse almo. E você fez um set com ele bem bonitinho mesmo. E claro que a cor do nosso tabardo, se fosse vermelho, ia combinar um pouco mais, hein? Mas eu fiquei feliz de ver que você tá usando o tabardo, mano. Da hora. Parabéns pelo seu personagem. Agradeço por estar participando sempre. E valeu. Olha que lindão o personagem Seite do Nemesis. Escreveu assim. Eu acabei fazendo essa bagunça aí com peças de PvP. E algumas outras de Our Lords of Draenor. E outras expansões. Eu estava querendo mudar as espadas. Mas ainda não sei muito bem qual eu colocaria. Meu querido. Você fez uma bela mistureba aqui. E vou te falar. Ficou bem bonito mesmo. Ficou bem diferente, cara. Eu curti bastante seu Transmog mesmo. Seus ombreiras do Pandaria. Você misturou com coisa do Legion. Você tá usando o Artefato do Guerreiro Armas. É isso? E esse alma eu também não sei se é do Legion. Não tenho certeza. Ou de Draenor. Mas ficou muito lindo, mano. Combinou muito com o que você montou aqui. Que lembra meio que um Bárbaro. Um Gladiador Bárbaro, cara. Meio que um Mercenário, né? Esse cinto eu curto muito. Eu acho bem legal os Transmogs que as pessoas fazem com esse cinto aí. Com essa faca na cintura. E, cara, o seu ficou show. Ficou show mesmo. Bem diferente. Bem bonito, cara. Eu não trocarei espada. Eu acho que essa espada se encaixou perfeitamente com o que você montou aí. Então, parabéns. E o legal desse alma é que ele não mostra os olhos, né? Dá aquela questão de mistério meio bizarro. Mano, show. Parabéns, Seite. Seu personagem ficou muito, muito da hora. Esse aí é o bruxão do Trek Noia. Ele escreveu assim. O Trek Noia é o bruxo mais sinistro de Azeroth. Veterano da Quarta Guerra, sua história é pouco conhecida. Honra não significa nada para ele. A única coisa que motiva é o poder. Sua ambição é fogo que alimenta a sua determinação interminável. Nunca satisfeito com o que tem, mas com o que pode ter. Se manter nas sombras era melhor. Sem nome ou rosto. Sem lembranças. Se envolver com política, futifacções sem propósito é a mesma coisa que morrer lentamente. Houve mais uma guerra, igual todas as outras. Pessoas morrem, sangue de gente fraca jorra pelo chão e os lobos uivam entre os arbustos. Dessa vez, ele se envolveu. Ele mudou? Silvanas tem o mesmo propósito. Ele se envolveu como forma de respeito com seus iguais. Ele não mudou, rapaz. Galera, o Treknoia, ele é inscrito do canal. Ele é membro da nossa guilda. O Treknoia, eu acho que foi um dos primeiros inscritos que me procurou quando eu voltei a fazer vídeo. Então, ele me apoiou bastante, cara. Muitos de vocês me apoiaram bastante, mas o Treknoia foi um dos caras que me apoiou muito desde que eu voltei a fazer vídeo. Me ajudou a montar a guilda. É um cara, cara, sem palavras, sem palavras. E tá aqui o bruxão do Treknoia, velho. Eu acho que essa faca aí você pegou no Maldraxos. Eu acho que essa poção também é coisa nova. Eu acabei dropando essa poção também. Não sei se foi no mapa de Revendred. O cinto do Enisote. Tá top esse bruxo, hein, Treknoia. Rapaz. E pra mim é um transmog que eu vejo todo dia, né? Que é o bruxão do Treknoia. Que eu acho da hora. Todo mundo acha da hora. Curte. Tá muito legal esse bruxo, cara. O jeito que tu montou ele. Tá bem bonito. Bem característico. A gente olha, né? Quem é da guilda já olha, já sabe que é o Treknoia, né, cara? Então, valeu, valeu por toda ajuda, por todo apoio, cara. Por seu amigo que tá sempre ali, né, na guilda comigo. Muito obrigado mesmo. Valeu, cara. Parabéns aí pelo bruxo que tá, ó. Sinistro. Esse aí, galera, é o Raziel SR, do Azralão. Vamos lá, vamos ler o que ele falou. Escreve assim. Comecei a ver teu canal tem pouco tempo e estou extremamente viciado nos vídeos. Bom, a história desse velho Orc é simples. Ele foi criado com o intuito de se parecer com o Troll. No entanto, em seu caminho, ao invés de se espelhar nele, acabou por se tornar seu parceiro e aprendiz. Juntos eles lutaram para manter o equilíbrio dos elementos em Azeroth. No entanto, agora, já em paz com seus feitos, mesmo sabendo que Azeroth sempre estará em perigo, está pronto para partir para os planos elementais e passar o bastão para seu filho adotivo, um Tauron druido. Interessante. Diferente, cara. Diferente. Em paz consigo, só leva suas cicatrizes e seu maior troféu. Sulfuras. Olha que legal. É isso. Muito obrigado e continuo com o teu canal. Você é foda. Cara, parabéns pelo seu personagem, primeiramente. Cara, que transmog legal que você fez. Você misturou algumas coisas, né? Terras do Fogo. Eu não sei se esse cinto também faz parte desse set aí. Eu acho que não. E Sulfuras, mano. Eu acho lindo. Acho lindo, cara. Esse martelo. O interessante é que quando eu olhei, eu pensei assim, será que ele vai falar alguma coisa na história dele? E realmente, você falou. Da hora. Parece o Chama do Fogo, né? E muito criativo essa história. Ele tem um filho adotivo que é um Tauron, cara. Interessante demais. Mas é diferente das outras histórias que eu já vi. Então, Raziel, parabéns mesmo. Legal que você curte o canal, cara. Eu agradeço. É uma honra ter você aqui, cara. Valeu. Esse aí é o DK Work. É isso? Work. Cara, se eu falei errado, me desculpa. Do Emerald Dream. Ele escreveu assim. E aí, Lange, beleza, man? Querer que visse o meu transmog do DK e desse a sua opinião. Valeu. Adoro seu canal. Seus vídeos são muito bons. Valeu, meu querido. Tô aqui vendo o seu transmog do DK. Eu curto bastante esse set. Esse set é muito lindo. Você misturou com esse Elmo, que é de outro set, se eu não me engano. Ficou bem legal. Bem a aparência de DK, não é? Aquela coisa mais gélida. Muitas dessas peças são utilizadas em transmogs que tentam lembrar ou trazer a aparência do Arthas. Então, ficou bem legal em você. E você tá usando uma arma épica, né, meu amigo? Que é a... Como é que fala? Tá isso? Chalak? É isso? Alguma coisa assim? Que até hoje eu não consegui dropar, mas eu não tenho tentado tanto. E ela é muito linda mesmo. Ficou bem legal. Muito bonito o seu personagem, mano. Agradeço demais a sua presença aqui. E parabéns pelo seu personagem. Esse aí é o Tom Elorne. É isso? Do Nemesis. Ih, fica meio zoadinho ali quando tem alguma senta safante que eu tô usando. Mas bora lá. Ele escreveu assim. Tom, como é comumente conhecido por seus próximos, é um agente de operações especiais da VIN. Antes disso, era um simples bucaneiro que vivia em Angra do Butim e costumava ser contratado como guarda-costas, já que era reconhecido por seu talento em combates corpo a corpo e perícia nas artes furtivas. Durante um dos seus trabalhos, foi direcionado ao Serro Oeste para proteger um comerciante legal de armas, mas infelizmente foi preso pelos agentes da VIN e levado até o cárcere de Vento Bravo, onde ficou preso por alguns anos, até que uma rebelião nas prisões o libertou. Em uma atitude desesperada, o chefe da guarda pediu sua ajuda para conter a rebelião na promessa de libertá-lo. Após ter tudo sido contido de forma apropriada, Tomé Lorne novamente foi aprisionado, mas por pouco tempo, já que algum superior da VIN logo mandou ser solto ao ouvir histórias de sua colaboração para conter a revolta. Estando mais uma vez em sua liberdade, porém forçado a entrar na agência secreta, Tom foi treinado pelos melhores dos melhores e agiu em todas as ocasiões que ameaçaram tanto a Zeroth quanto a Aliança. Rapaz, o Tom é um cara importante, velho. Mano, esse set que você está usando, esse set que você está usando, eu acho um dos sets de couro mais lindos. Ele é antigo, ele é mais antigo, você está usando adagas do Leech King, não é? Curiosidade para você aí, Tom, há muitos anos atrás, muitos anos atrás, eu postei na página do canal no Facebook, eu botei esse set no meu Tauron, não é? No meu Tauron Druida, e botei assim, set e tal, que não era muito conhecido na época, ninguém tinha ideia muito de transmog, e todo mundo olhou assim, meu Deus, de onde você pegou isso? Lanche, que set é esse? Que set bonito? E sete anos atrás, cara, e eu desde então não vi tantas pessoas utilizando esse set, eu acho esse set muito da hora. Não é um set oficial, né? É um dos sets não oficiais, então ficou muito lindo no seu work game. Você combou com uma máscara, os olhos, ó, brilhando, cara, muito lindo, muito legal a sua história, bem rica a sua história, se encaixou bem com a imagem do seu personagem, então parabéns, meu querido, é muito bom ter você aqui nesse episódio. Esse transmog lindão aí, é o Dracir do Goldrim. Esse é meu monge, cujo nick é o meu próprio nome refletido. Hum, Richard, ah, cara, que da hora. Não tenho nenhuma história RP com ele, pois esse personagem reflete quem sou. Logo, a história do meu personagem é a minha própria. Esse transmog eu fiz sem querer. Usei partes de sets diferentes, gostei dele por ser básico e trazer o ar mais soldado da aliança, mas não um mero soldado, e sim um soldado mais dark. O cara que faz o trabalho sujo. O Tabarda é da lâmina de Ebono, mas acho que faz jus com a espada de Anduin Rin. Talvez um dia eu mostre meu transmog de monge. Um salve para a guilda, pela honra do rei. Rapaz, cara, eu acho que esse é o seu transmog de monge, né? Você trocou, mas eu vou falar para você, a primeira coisa que passou pela minha cabeça quando eu vi o seu personagem foi um Demon Hunter, velho. Eu olhei assim e pensei, tá, ok, o personagem dele é um Demon Hunter. Aí eu li essa história, eu vi assim no site, eu pensei, nossa, cara, ele criou um monge que lembra muito uma aparência de Demon Hunter, ao mesmo tempo muito único, não é? Porque como você falou, tem peças de diversos locais. Eu acho que esse Tabarda você tirou, não é? Então, você botou ali camisa, você botou essas armas que eu acho que é da Fundição Rocha Negra, misturou coisa do Legion, mano, tá muito lindo, muito lindo mesmo. Eu não tinha visto nada assim em termos de monge. ficou bem diferente, bem único e bem criativo, né, cara? Você tá de parabéns, Dracir, muito lindo seu personagem, cara, muito legal ter você aqui. Esse aí é o Joe Rabassi, é isso? Posso ter me enganado. Joe Rabassi não ama nada além do dinheiro e irá vestir as cores e lutar para quem pagar mais. Rapaz, o cara é mercenário de carteirinha. Atualmente trabalha para a Aliança a muito contragosto, pois em negociações passadas com a Horda, Joe Rabassi iria receber praticamente o dobro do valor pago pela Aliança. Porém, teria que morrer antes para ser revivido, pois na Horda não aceitam humanos vivos, só mortos vivos. E para Joe Rabassi, a falta de garantia de que realmente seria revivido pesava muito no contrato. Estar morto para sempre não é bom para os negócios. Rapaz, esse cara realmente, o importante para ele é o lucro, o cara não se importa nem de ir para o outro lado. Enfim, meu querido, está muito bonito o seu set, você misturou algumas coisas do set da Legião, não é? Com outras peças, as adagas ficaram muito legais, cara. Você fez, você deu uma misturada entre tons verdes e azuis e ficou muito da hora, cara. Bem interessante a sua história, é um cara que é o mercenário, o mercenário, não importa o que aconteça, o cara não quer nem saber da facção, o que importa é o dinheiro. Diferente, legal, criativo. Agradeço demais essa participação aqui, cara. Meus parabéns pelo seu personagem. Então era isso, espero que tenham curtido. Galera, eu sempre tenho recado para deixar nos episódios, muitos que não apareceram, não apareceram pelos seguintes motivos. Eu abri o seu personagem, eu vi que você estava com alguma coisa da gear do Shadowlands, que é aquela gear que a gente pega quando está upando, e eu percebi com clareza que você deslogou e não trocou o seu transmog. Não tem problema, porque no próximo episódio que eu fizer eu vou tentar de novo abrir o seu transmog. Então, sempre, sempre que você troca alguma gear, tente manter o seu transmog atualizado. Beleza? Se você não participou ainda e quer participar dessa série, vá no canal, na aba comunidade, vai ter um tópico que diz assim, tópico reservado para o transmog dos inscritos. Aí você vai lá, comenta, deixa o seu nick, o seu servidor e deixa algum comentário. Pode ser uma história do seu personagem, pode ser a história do seu transmog, pode ser algum RP que você criou para o seu personagem. Enfim, o que você quiser escrever, mas não pode deixar em branco, tem que escrever alguma coisa. Galera, agradeço todo o carinho, agradeço todas as mensagens, parabéns por todos os transmogs, ficaram muito legais. Enfim, agradeço a presença de vocês aqui, não esqueça de deixar seu comentário e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho